Olá pessoal! Vamos decorar esse pote de vidro 2 litros e meio com a corujinha e macramê? Olha como ela ficou! Fiz com textura, o pote dourada com efeito envelhecido. Olha como é que ficou! Assista até o final do vídeo pessoal, para que assim vocês possam acompanhar o passo a passo dessa decoração. Compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho, porque assim vocês recebem atualizações, tá bom? Vamos lá então? Olá pessoal! Enquanto eu não acho, não encontro o cordão, areia para fazer assim o tapetinho, eu fui até o armarinho, tá? Para ver se tinha chegado, mas não chegou ainda. Liguei para a tecelagem, tá? Que é o fabricante, né? Liguei lá e eles me falaram que só atende acima de 2 mil metros. Aí já não dá, né pessoal? É muita coisa. Então o jeito é esperar mesmo, tá bom? Vocês me perdoem. Enquanto isso, nós vamos trabalhar nesse pote de vidro aqui, olha, de 2 litros e meio, tá? Eu vou utilizar esse pote para torrada, para bolacha. Então aqui eu já fiz o mesmo esquema da garrafinha. Passei a cola. Não precisa rasgar o papel não, tá? Estou usando o papel toalha, aquele de cozinha, tá bom? Nele tem duas películas, né? Então vocês tiram uma película, tá? E aquela parte saliente que fica aquelas bolinhas, vocês passam cola no vidro e colocam a folha inteira. Não precisa cortar ela. Coloca ela inteira e vai salpicando de cola por cima, tá? Por quê? Porque aí o papel que tá aqui, ele vai sugar aquela cola e vai enrugando. Tá bom, olha? E ficou assim, ó. Bem, uma textura bonita. Fiz no fundo também. Tá? Agora na tampinha A tampinha tá secando ainda. O que que eu fiz? Eu não passei primer, não passei nada disso. Porque nessas tampinhas aqui de plástico, eu costumo pegar uma lixinha, lixinha d'água E lixo bem ela, assim, ou pode ser lixinha de unha também, tá? Lixo bem ela, tirando aquele brilho. Não sei se dá pra vocês verem aí, olha. Fica cheio de risquinho, tá? Lixo bastante, porque aí a tinta, ela vai aderir, tá bom? Aí eu peguei uma dimensional e fiz esses detalhinhos aqui, ó. Dimensional 3D, ou pode ser aquela dimensional normal. E fiz os detalhinhos. Qual que é o detalhinho? Vocês pegam e vão fazer detalhinhos. Vocês podem tá fazendo com cola quente também. Então, o que vocês tiverem em casa. Pode tá pegando um pedacinho de papel também, fazendo o desenho que vocês quiserem. Tá bom? A minha ficou assim, ó. Tá secando ainda. E nós vamos fazer o macramê. Eu vou fazer uma corujinha pra decorar, garrafear o potinho. Aqui eu peguei o cordão. O cordão é aquele cordão que eu usei na garrafinha também, tá? Não tem a espessura dele, não sei. Sei que ele vem com seis fiozinhos, ó. Dois, quatro, seis. É de algodão. Tá bom? Qualquer marca, não tem problema. Então, eu vou utilizar oito cordãozinhos desse aqui, de um metro cada um. Pra colocar nesse barbante aqui. Tá? Eu medi mais ou menos a boca do pote pra gente colocar. Então, eu vou pegar esse um metro que eu cortei, dobrar em dois, unir as pontas, centralizar o meio e vou colocar... Aqui nesse fio. Então, vocês podem estar colocando da mesma forma. Vocês peguem aqui, ó. Dobrem. Vai ficar assim. Então, eu coloco o dedo aqui, ó. Coloco o dedo aqui e pego esse outro do lado, ó. Formando duas abinhas. Tá vendo, ó? Ó. E eu vou introduzir, então, esse cordãozinho aqui no meio das duas abinhas, ó. Dentro das duas abinhas. E vou puxar. Ficando assim. Então, eu vou vir aqui e vou amarrar... Na boca do pote. Só que eu vou deixar um pouquinho mais folgadinho. Vou deixar um pouquinho mais folgadinho, pra dar o formato da cabecinha da coruja. Tá? E dou um nozinho aqui. Depois eu faço o acabamento pra gente fazer a pintura. Vocês podem estar fazendo isso também, gente? Fora, tá? Aqui na mesa mesmo. Se vocês acharem melhor. Mas eu prefiro assim. Bom, agora o que eu vou fazer? Nós vamos trabalhar no nozinho chato. Vou pegar dois aqui, dois aqui. E vamos trabalhar no nozinho chato. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto